Vai meu irmão Perdão pela omissão Um tanto forçada Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que eu vou levando E vê como é que anda Aquela vida à toa E se puder me manda Uma notícia boa E se puder me manda Vai meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim desse frio Mas beija meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro lance mão Pede perdão Pela omissão Um tanto forçada Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que eu vou levando E vê como é que anda Aquela vida à toa E se puder me manda Uma notícia boa Aplausos 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 Aplausos